Olá, meu nome é Daniela e esse é o Busca Ativo Escolar em Pílulas, um espaço para tirar as principais dúvidas sobre a estratégia. Vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre a planilha de estudantes não localizados do censo escolar do INEP. O que que traz essa planilha? Ela é a relação de estudantes que estavam matriculados num determinado ano e não foram localizados no ano subsequente. O INEP preparou uma planilha específica para cada município brasileiro, mostrando então a sua situação, que é o que? A perda de rede de um ano para o outro. A criança ou adolescente estava matriculado no ano e não foi localizado no ano posterior. Para cada um dos municípios existe uma planilha específica que pode ser baixada diretamente no site do INEP e depois importada para dentro da plataforma da Busca Ativo Escolar como alerta. Vamos ver como é que funciona? No site da Busca Ativo Escolar vocês vão na aba chamada Baixa os materiais. Lá tem o manual EducaCenso que vai explicar todos os procedimentos necessários para baixar essa planilha e importar para a plataforma da Busca Ativo Escolar. Esse manual vai explicar exatamente em que local dentro do site do INEP vocês vão para localizar essa planilha e depois importá-la para a plataforma. Dentro da plataforma vocês vão na aba configurações e na sub-aba EducaCenso. Depois que a planilha já tivesse sido baixada lá no site do INEP seguindo as orientações do nosso manual e salva no computador de vocês, vocês vão poder importar a planilha para dentro da plataforma da Busca Ativo Escolar que vai automaticamente gerar alertas que ficarão como alertas pendentes para vocês então darem prosseguimento nos casos. Este foi o Busca Ativo Escolar em Pílulas. Se você tiver outras dúvidas, entre em contato com nossos canais de atendimento. Até a próxima!